Eu vou te mostrar como criar um efeito que está super na moda hoje em dia, em vídeos de casamento, em clipes musicais e muito mais, que é a simulação de película Super 8. A Super 8 era um tipo de câmera que foi popular nos anos 80, e ela era característica por ser uma câmera muito barata, acessível a qualquer pessoa, que podia comprar os rolos de filme e se sentir um Steven Spielberg dentro de casa. Sabe aquelas câmeras digitais que a gente usava uns 10, 15 anos atrás? Então, na década de 80, principalmente nos Estados Unidos, era a Super 8 que a galera usava. E eu vou te ensinar a emular o look dessa câmera agora. Para isso, eu encontrei uma imagem aqui que representa bem aí as festinhas de antigamente que rolavam, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser legal da gente simular o look nessa cena. Mas isso vai funcionar em qualquer imagem ou vídeo que você tiver, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa fazer é mexer na cor da nossa imagem. Porque a imagem da Super 8, ela é reconhecida por ter um tom de azul bastante forte nos meios tons, né? Para a gente dar esse tom de azul, nós vamos vir aqui nos Color Reels e em Midi Tones, meios tons, a gente vai puxar esse iconezinho aqui para baixo, essa mirazinha para a gente puxar aqui e deixar tudo um pouco mais azulado, esverdeado. Tá vendo? Desse jeito aqui. Você pode aumentar bastante os highlights aí também, porque é uma câmera clássica por ter bastante contraste, tá bom? Olha a diferença da nossa imagem, como estava antes e como está aqui agora. Outra coisa que sempre rolava com a Super 8 era que as sombras eram um pouquinho lavadas. Por isso a gente pode aumentar um pouquinho aqui as sombras. E nós vamos vir aqui na aba de Criativo e vamos aumentar o Faded Film, para dar essa ideia de filme mais queimadinho. Tá vendo? Olha aí como estava antes e como está agora. Em seguida, outra coisa que a Super 8 também fazia era aumentar bastante os highlights, né? Vamos dar uma estouradinha um pouquinho maior aqui nesses highlights e nos whites também, mais ou menos aqui assim. Se você quiser, você pode brincar um pouquinho com a saturação ou com a desaturação da tua imagem. A gente aumentar um pouquinho aqui para 109, nessa imagem aqui vai ficar legal. Olha como era a imagem original e como está aqui agora. Vou até puxar um pouquinho mais para o azul de novo aqui. Olha aí. Estou feliz com esse resultado. Mas para fechar com chave de ouro, eu vou adicionar mais um Lumetri aqui em cima e vou colocar aqui na aba Criativo uma simulação de película, que é justamente essas películas da Kodak. Eu gosto dessa daqui, Kodak 5218. Seleciona ela e olha como dá essa cara de filme aqui para o nosso vídeo. Não esquece que a gente tem dois Lumetris aqui, um em cima do outro. O primeiro Lumetri que a gente mudou as cores e o segundo Lumetri que a gente colocou essa ideia de película aqui por cima. Tá vendo? Para esse meu vídeo aqui, eu acho que o resultado está bem legal. Só que outra coisa que me chama a atenção aqui nessa cena é justamente o excesso de definição. Um filme gravado com uma câmera Super 8 não tinha definição como esses vídeos digitais que a gente tem aqui, tá vendo como está bastante digital, né? Então o que a gente faz? A gente adiciona um efeito de vídeo que está aqui em obsoleto. Não sei por que a Adobe considerou esse efeito obsoleto, mas é isso, né? E nós vamos colocar aqui o efeito que se chama Channel Blur, tá? Esse cara aqui, arrasta ali para cá. Toma cuidado porque esse efeito é um pouco pesado, beleza? Mas o que esse efeito faz? Ele desfoca cada um dos canais de cor. O verde, o vermelho e o azul. O canal vermelho a gente vai desfocar em 10%, tá? Isso já vai tirar um pouco da definição da nossa imagem e espalhar a cor verde aqui por cima de tudo. O verde a gente vai desfocar em 3% e o azul a gente vai desfocar em 3% também. Você vai ver que a sua imagem vai perder bastante definição, mas é essa a ideia, beleza? E aí se ficar essa linha vermelha aqui por cima do teu preview e você quiser ver como que o vídeo está ficando, ó, você pode selecionar uma porção desse vídeo ou o vídeo inteiro, se você quiser, com as letras I e O, tá? E você marca o ponto inicial, O você marca o ponto final. E aí você pode apertar a tecla Enter. E o Premiere vai fazer o que nós chamamos de pré-render. Ele vai pré-renderizar a sua imagem, o seu vídeo aqui, para você conseguir assistir ele sem travar aqui no seu preview, tá? Eu estou fazendo isso só para a gente ter uma previsão legal. E olha aí o resultado que a gente já tem aqui para o visual do nosso vídeo. Já está bem mais parecido com o filme da Super 8, né? Mas para a gente dar um temperinho especial aqui, faltam duas coisas muito características da Super 8. Primeiro, o grão. Segundo, o recorte do filme. A Super 8 era característica por ser um filmezinho 4x3, e não 16x9, que é isso que a gente está acostumado a ver. Por isso, eu já tenho aqui um overlay do filme dela, que já acompanha o grão. Olha que legal. Você pode adicionar esse overlay aqui, eu vou deixar ele para download aí na descrição também. Mas adiciona ele aí por cima do seu vídeo todo, tá? E você vai ver que o seu overlay vai bloquear o vídeo todo, né? Conforme você coloca ele aqui e aumenta o tamanho dele. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Mas aí é só você vir aqui em opacidade e trocar o modo de mistura, o blend mode, para multiply. E olha que bacana o resultado que a gente tem. Fala se não está idêntico a uma Super 8 de verdade. E olha que isso aqui com certeza foi gravado com a câmera digital de pouco tempo atrás, né? E olha só como isso aqui já está ficando legal, né? Só que aí tem um detalhe importante que muita gente não vai perceber. Talvez até as pessoas que já saíram do tutorial vão ficar com efeito incompleto, né? Mas você que está aqui, você vai aprender agora o segredo que ninguém te conta, que é o seguinte. Primeiro, Super 8 não grava em slow motion. Perceba como esse meu vídeo aqui está em slow motion, né? Não dá certo. Vou ter que acelerar ele aqui. Vou vir aqui nos meus controles de velocidade e vou colocar aqui uma velocidade de 200%. Para a gente acelerar esse clip. Olha lá, agora está na velocidade correta, beleza? Eu desativei o Channel Blur temporariamente só para a gente poder assistir, tá bom? E aí falta mais um efeito que ninguém te conta, que é o efeito Posterize Time. Ele está aqui, ó, em Time, Posterize Time. Vem aqui e coloque aí. Por quê? A Super 8 não gravava em 24 quadros por segundo, que é a velocidade desse vídeo aqui, a velocidade da maioria das câmeras hoje em dia. Bom, a Super 8 gravava de 12 a 18 quadros por segundo. Então, eu recomendo que você venha aqui no Posterize Time e coloque o Frame Rate em 15. E agora sim, olha o resultado final do nosso efeito, como fica com muito mais cara de Super 8. Se você quiser até diminuir aqui a quantidade de quadros por segundo, funciona também, fica a seu critério, beleza? Mas, com isso daqui, já fica bem legal esse resultado. Agora, cabe a você usar isso aqui de forma criativa, seja num trechinho de um vídeo, num vídeo inteiro que você queira dar essa pegada. Colocar efeitos sonoros, transições aqui de filme queimado, os famosos film burns. Já falei sobre os film burns e esses efeitos todos no vídeo que está aparecendo aí no card, beleza? Bom, e se você quer aprender cada vez mais técnicas de Adobe Premiere e edição de vídeo para evoluir demais dentro do audiovisual, então eu tenho um convite para te fazer. Não sei se você já conhece o B-Academy Play, que é o nosso sistema de assinaturas da Brainstorm Academy. Por apenas um pequeno valor mensal, você leva praticamente todos os cursos da nossa escola e pode evoluir muito mais rápido do que se você for fazer um curso de cada vez. Receba acesso a Masterclasses, ao nosso curso completo de Premiere, curso de Color Grading, curso de DaVinci Resolve, After Effects e muito mais dentro do B-Academy Play. Se você quiser fazer parte, o link vai estar aí na descrição, beleza? Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos para você continuar assistindo aqui no nosso canal. Você acabou de ver um vídeo do BT, o canal da Brainstorm Academy no YouTube. Meu nome é Matheus Ferreira e foi um prazer estar aqui contigo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!